E pra natura daí não é fácil, tem que estudar, 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 mas não dá. Minhas irmãs ficam no meu pé, tô querendo me beijar, querendo me... Cê sabe. No colégio não dá também, meus amigos ficam com inveja, só porque eu tenho duas e meia irmãs que são lindas. Mas tem que estudar, fazer o quê? Ai, caramba, tem que estudar, tem que estudar. É como se fosse a fulvestre. Você vende sua água por um ano inteiro e chega na hora. Cê acha que dá? É fácil? Não é fácil. Mas vamos lá. Ai, cara. Esse ano tá sendo difícil. A professora gosta de mim e eu não posso falar nada. Complicado, não? E meus pais ficam me incentivando. Pega a água, casa com a rica. O que eu posso fazer? Eu gosto das mães, mas são minhas irmãs, poxa. Isso seria meio que imoral. Mas fazer o quê? É a vida, né? Bora voltar para os estudos, vai? É a vida, 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 é